E se você tem Continental GT, já deixa aí nos comentários Faz quanto tempo que você tá com essa moto? Tá curtindo? Como é que tá a sua avaliação até agora? Que sempre é bom ter essa interação, beleza? Andando no pedágio mais estreito que temos aqui na Castelo Branco Começa o vídeo pra falar de dois anos de Royal Enfield Continental GT Cara, vou te falar Foram dois anos próximo aí de 12 mil quilômetros com a moto Lembrando, só rodo com ela na cidade Fiz provavelmente duas viagenzinhas, nem viagem, duas idas pra Jundiaí Sorocaba e não muito mais do que isso Então algumas, uma vez pelo Romeiros, na verdade não foram nem algumas Foi uma vez pelo Romeiros Então foi muito pouco de estrada Maioria realmente de cidade Que é o que eu preciso, afinal eu não tenho um carro Então eu uso a moto no dia a dia A minha Dyna estava ficando muito caro aí pro dia a dia Principalmente porque ela tá com 143 mil quilômetros E a manutenção em geral da Harley ficou mais caro Mesmo se fosse uma moto zero O óleo ficou mais caro Então resolvi Há dois anos atrás pegar a Continental GT Vou te falar É uma moto, por que eu peguei ela? Porque eu sempre sonhei em ter uma Café Racer Uma Café Racer eu gosto muito do estilo Da posição de pilotagem Do que você pode fazer É um estilo clássico, quer queira ou não Então eu sempre quis ter uma Gosto muito da Truxton Principalmente a Truxton O último modelo da Truxton Que já veio com suspensão Olhens Freio Brembo e tudo isso daí Mas Mas É uma moto bem cara Bem cara Então essa daqui Pra mim tá no melhor custo-benefício Possível Dessa daqui Entendeu? Então foi por isso que a minha escolha Foi a Continental GT Cara, poderia ter pego uma Interceptor Por exemplo Putz, poderia E vou te falar Pro dia a dia É uma moto melhor Sem dúvida nenhuma A posição de pilotagem da Interceptor Ajuda muito no dia a dia Mas Eu sempre quis ter uma Café Racer Então foi por isso que eu fui atrás da Continental GT Como eu falo muitas vezes Moto não é lógica Moto é sentimento Se fosse lógica Nem andávamos Porque a gente usa capacete o tempo inteiro Então É um negócio que a gente tem que Tem que levar o que a gente sente Muito em consideração Seja pelo estilo Por queira que seja Mas o sentimento leva muito em consideração A escolha da moto Então isso aí foi o primeiro Tanto que eu fiz um teste ride aí recentemente Da Interceptor Cara Na cidade é incrível a moto É incrível porque você está Numa posição muito mais neutra Você não está bem pra frente Que nem essa daqui Muito mais neutra a posição Essa daqui Essa daqui Ela não é por exemplo Eu falei da Truxton A Truxton Ela tem uma posição muito mais agressiva Do que essa daqui Essa daqui Eu fico relativamente alto Principalmente quando Eu seguro muito Meu peso do corpo No abdômen Na lombar No core aí E não fico Pesando no meu No meu punho No meu ombro Porque senão Todo meu braço Vai ficar ferrado Vai ficar ferrado De cara Vai ficar muito dolorido Vai ficar muita tensão No braço e tudo Não tem jeito Se você vai desse jeito Vai ser um Vai ficar Você vai ficar todo dolorido Cara Não tem Não tem o que falar Não tem jeito Se você começa a apoiar Muito o peso do seu corpo Nos seus punhos Você vai ficar com um trapézio dolorido Punho Com tudo Então Realmente É algo que Você tem que se acostumar Com o estilo de pilotagem Posição de pilotagem Como que você vai segurar seu corpo São todas Estão todas aí coisas Para você levar em consideração Quando está Quando está pilotando uma moto dessa Tá Não só essa Se você pilota uma naked Eu lembro que É muito parecido Quando você fala Caraca Eu estava na marcha totalmente errada Quando você fala da Monster É muito parecido mesmo Então São coisas para você ter em consideração Na escolha da sua moto E tudo mais Voltando ao tópico de dois anos Revisões feitas na concessionária Com exceção da troca Do óleo do garfo Que eu queria trocar E a na concessionária Não é Não está marcado Para você trocar Dentro das revisões Até o momento Então eu troquei Lá na Mamuts De boa E a moto realmente Ficou mais firme Na frente Tá Vai Vai dar uma melhoradinha Assim E ficou do jeito Que eu estava procurando mais Então Sem dúvida alguma Se você tem uma E nunca trocou A hora da suspensão Recomendo trocar Que vai fazer sim Uma diferença Vai fazer uma diferencinha E é uma moto Que eu aconselho Para o dia a dia Cara Tem opções Melhores Principalmente Pela posição De pilotagem Mas dá para usar Tranquilamente No dia a dia Cara Dá para usar Tranquilamente Eu vou para todo lugar Com essa moto Depois que eu coloquei O espelho para baixo É que não vai melhorar Em nada Sua visibilidade Muito pelo contrário Mas ela passa Muito fácil Nos corredores Dá para você Andar tranquilamente Com ela na cidade E para onde você quer Fazer o seu corre Só tem a noção Dessas coisas De pilotagem E outra coisa Eu por exemplo Agora eu estou Com uma mochila Mas se quiser Também dá para prender Sem nenhum problema Atrás Você tem Você prende Com um elástico Com aquelas Rede de elástico Muito fácil Muito fácil Você prender mochila Ali Mas é um negócio Que você tem que se acostumar Ela não tem bagageiro Se você quiser Colocar um bagageiro Provavelmente dá Não vai combinar Nada com o estilo Da moto Mas dá para você Fazer isso também Então é isso E lembrando Voltando ao ponto De manutenções Que é complicado A gente fala O negócio E daí tem que voltar De novo Porque começa a entrar Em outro assunto Manutenções Todas que eu fiz Foram daquelas Manutenções tabeladas Nunca saiu Do valor De tabela Não teve que Trocar nada Pastilha de freio Nada disso Até o momento Foi só Foi só Realmente as manutenções Tabeladas E agora Seria de 20 mil Que ela está Com 13 mil Km Vocês tem que Só ficar atento Nos intervalos De manutenção Que são de 6 meses E tem ali Onde aí Essas coisas Pô Vou andando De boa Na estrada Quando precisa Dar uma aceleradinha Cara Ela anda E dá Para você Andar nos seus 150 160 Caso você precise Mas para manter A velocidade De cruzeiro Da via Tipo 120 As velocidades Permitidas Nossa Vai de boa Vai de boa Mesmo E você deve Estar ouvindo Que ela está Com um ronco Porque eu Eu tirei As ponteiras Originais dela Que são pesadíssimas Também E coloquei Ponteiras esportivas Eu coloquei Umas ponteirinhas No mesmo estilo Charutinho Aí do Chris Michael Gosto muito Do trabalho dele Faz umas ponteiras Muito, muito Legais Mesmo Então É uma das Recomendações Aí também Se você quiser Fiz uma Fiz uma Uma Aqui uma Customização Na carenagem Para dar um Estilinho mais Para a moto A arte Moto que fez Essa customização Para mim Tem até vídeo No canal Falando da customização E tudo mais Porque realmente Faz uma diferença Aí No estilo Da moto Para mim Deu outra cara Para a moto Deu outra cara Viu E são Customizações De novo Para deixar a moto Do jeito que eu queria Dois anos Satisfeitos Nesses dois anos Já peguei a Interceptor Participei do lançamento Da Classic Da Hunter Da Scrum 411 Da Super Meteor E são motos Também incríveis Cada uma Com sua proposta Da Royal Provavelmente A melhor de todas Para a cidade Eu acredito Que seja a Scrum Viu A Scrum Para mim É a melhor moto Da Roanfield Da Roanfield Para a cidade Pelo estilo Dela De suspensão E tudo mais Você anda tranquilo De passar Em cima Das lombadas Passar por buraco E tudo mais Então Para mim Se eu fosse escolher Uma moto Da Roanfield Para andar Na cidade Exclusivamente Não teria Outra moto Seria a Scrum Sem dúvida alguma Essa daqui É a minha opção Pelos motivos Que eu já falei De estilo E tudo mais Troca de pneu Eu coloquei aqui O pneu Está agora Com o Meza Laser Tech O Seat Que veio nela Durou 10 mil quilômetros Foi Foi muito próximo De 10 Se não foi 10 Foi 10.500 Assim Foi muito próximo É O traseiro Estava já no TWI Então já Tinha que trocar Não dava nem Para estender A vida útil dele Cara E vou te falar Esse daqui Que eu estou usando É muito Eu prefiro muito Mais do que o Seat Tem vídeo dele Também no canal Essa moto Ela tem Uma medida Chata de pneu Que não é muito Fácil você achar É uma motinho Chata Para você achar Pneu O Laser Tech É um pneu Que vem e volta Vem e volta Ele tem e não tem Fica sem No mercado Depois volta Tem Então Não é o pneu Mais simples Aí de você achar Mas volta e meia Da sorte E acha por aí E fora isso Tem um da Pirelli Acho que tem O Sport Demon Também O Matt Sellers Vou biar de vez Quando tem umas opções Do 888 Também Mas esse Matt Sellers Laser Tech Foi o meu favorito O que mais me surpreende Nessa moto É o freio dela O freio dela Para um Freio simples Na frente De uma Que eu digo Simples É um freio De um disco só Mas Continua sendo Freio Bybre Que Queiram ou não É uma linha da Brembo Então nós temos aí Toda A tecnologia Brembo Por trás E tudo mais Então É um freio muito bom Tanto o dianteiro Quanto o traseiro E o Depois conversando Com os designers Um dos designers Da Super Meteor Foi engraçado Porque eu falei Cara A Super Meteor Tem um freio traseiro Muito bom Né E ele falou Putz É característico Porque na Índia Eles aprendem muito Mas muito mesmo A utilizar muito Freio traseiro Então é algo Que você vai ver Em diversas motos Indianas Que realmente E essa daqui também O freio dela Para muito bem Ela é uma moto Relativamente alta Também Com um centro De gravidade alto Porque ela tem um peso Considerável Próximo de 200 quilos Então Até um pouquinho Mais de 200 Então é uma moto Que você tem que se acostumar Também na hora De você usar no dia a dia Mas depois você pega As manhas Muito fácil De manejar Jogar de um lado Para o outro E tudo mais Muito simples Outra coisa de manutenção Que eu tive que me acostumar Porque eu não tinha antes Corrente Sempre lubificar Limpar a corrente E tudo mais Que realmente Faz uma Diferença Diferença faz Tem que deixar tudo limpinho Aí Para rodar com a moto Tranquila Beleza Então se você não está acostumado Com corrente Não deixe aquela corrente Oxidada Branca Ou com ferrugem Que é feio demais E faz mal Para a relação Da moto Tem que manter Uma relação Com a sua moto Bom Isso aqui foi um vídeo Rápido Para passar Impressões De dois anos Da Royal Enfield Continental GT E se você gostou Desse vídeo Já deixe o seu Like Comentário O que você gostaria Também de ver por aqui Outras motos Quais motos E tudo mais Beleza E como sempre Nos vemos Na cidade Na estrada Nas curvas Por aí Beleza Valeu Tchau 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 Tchau